Diretamente é, Restorz Lovefuck Espera, espera o meu, isso é muita treta Por que que a rabatela não sai mais da minha cabeça Isso antes que eu me esqueça, sei que hoje é sexta Vou partir pro baile, cê sabe que não sou besta E se eu te trombar, te levo pro beco, desce devagar O rezo não sabe onde isso vai parar O rezo não sabe onde isso vai parar Depois do baile, tu bota no QG Cê sabe que o preto é que faz acontecer Minha pegada é o que te satisfaz Mesmo depois que eu parar, tu pede mais Depois do baile, tu bota no QG Cê sabe que o preto é que faz acontecer Minha pegada é o que te satisfaz Mesmo depois que eu parar, tu pede mais Depois do baile, tu bota no QG Cê sabe que o preto é que faz acontecer Minha pegada é o que te satisfaz Mesmo depois que eu parar, tu pede mais Espera, espera o meu, isso é muita treta Porque que a rabatela não sai mais da minha cabeça Isso antes que eu me esqueça Sei que hoje é sexta Vou partir pro baile, cê sabe que não sou besta E se eu te trombar, te levo pro beco, desce devagar O resumo sabe onde isso vai parar O resumo sabe onde isso vai parar Depois do baile, tu bota no QG Cê sabe que o preto é que faz acontecer Minha pegada é o que te satisfaz Mesmo depois que eu parar, tu pede mais Depois do baile, tu bota no QG Cê sabe que o preto é que faz acontecer Minha pegada é o que te satisfaz Mesmo depois que eu parar, tu pede mais Depois do baile, tu bota no QG Cê sabe que o preto é que faz acontecer Minha pegada é o que te satisfaz Mesmo depois que eu parar, tu pede mais Mesmo depois que eu parar, tu pede mais Depois do baile, tu bota no QG Cê sabe que o preto é que faz acontecer Minha pegada é o que te satisfaz Mesmo depois que eu parar, tu pede mais Depois do baile, tu bota no QG Cê sabe que o preto é que faz acontecer